Rebelde, segundo capítulo. Miguel chega no Elite Uesco e dá logo de cara com a filha de seu inimigo. Diego e Roberta já começam brigando. Puxa, foi em Colorado que veio defender a torcela? Esqueceu as anteninhas, meu amor. Ela não vai deixar isso barato. Rebelde, nesta terça, 8 da noite, no Novelix.